Se esconde! Já chega de chorar! Você vai se esquecer logo! Mas ela vai matar ele! Não, porque a gente vai impedir. Eu evitei isso por muito tempo. Ela não tá bem. Olha, você devia me agradecer. Que bem uma alma pode fazer, hein? É só um recipiente de dor. Eu quase te invejo. Tá bom. O Caldeirão. Sem ele as almas são inúteis. Eu te extraio ela. Você é só o do lobo. Aí a gente quebra o Caldeirão. Certeza? Não. Mas não dá pra ficar aqui. Vai. Eu mandei nunca mais voltar. Isso, olha pra mim. Esqueci muitas coisas. E você se recusa a ser uma delas? Não tem que ser assim. Se o Ragnarok tá vindo mesmo, você não prefere encarar ele comigo? do que um destino que já fez por alguém. Era o destino da sua mãe e os que são os jovens. Era o destino de seu pai se casar. É um total imbecil. Não vou desistir de você. Você trouxe um amigo. Loki! Loki! Saiam da minha casa! É por aqui. Me segue. Por aqui. Isso mesmo! Fujam! Por aqui. Dá pra voltar. A cozinha dela. Onde vocês estão? Você quer mesmo voltar lá? A gente tem que voltar. Eu tô ouvindo vocês. Ali. Tem que destruir o Caldeirão. Você consegue chegar até lá? Pra onde foram? Você devia ter ficado escondida com as suas pinturas, sua menina. O campeão dos Jotunar. Aqui, na minha humilde casa. Tá se divertindo um pouco antes que seu pai bota as botas? Não fala do meu pai. Sou o Jotun. Você vai ser um bom cavalariço pro Odin. Cala a boca! Ele vai ser um ótimo pai. Você vai esquecer o seu outro completamente. Cala a boca! Pringando e pão, Guru! Por que não me deixem mais? Menina! Não posso mais! É a sua chance! Acerto, Valerão! Pra que vocês vieram aqui? Não! Saia daqui! Não! Eu tenho que sair do chão! GIGANTES DEPLURAVEIS! OS DOIS! TEM UMA BELA AÍ! DEU ACETAR A FILA VAI FICAR A TURBELA PRA A TURBELADA! Certo, Candeirão? CAUFIN! 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 Você é sua parente, menina! Não tá falando sério! Bringante! Tão, doido! Não vão destruir ele! Fiquem longe de mim! Angri-Boda, cuidado! Saia do balcão! Magia! Antes de te acerto, deve te separar a magia! Por que você quer me machucar assim, menina? Eu não fiz nada! Você tem que parar de roubar a alma! São só animais! Não! Doada, acerta o Candeirão! O que foi que eu fiz pra vocês? O que foi que eu fiz pra vocês? Sem fulna! Isso é tudo que eu tenho! E deixem em paz! Brincante prongo! Trabando o anadreus! Não, não! Para! Não! Ela! Seu forte! Parem, por favor! Solta-se daqui! Não! O que vocês fizeram? Eu salvei você! Eu devia ter te jogado pros lobos assim que te tirei da barriga da sua mãe! Saiam! Pessoal... Saiam! Não! Vamos! Você acha que fez alguma coisa aqui, netinha? Você não é nada! E nenhuma pessoa vai lembrar de você! Nem mesmo Loki! E você também vai ser um capítulo esquecido na história dele! Ele vai tá ocupado demais chorando pelo pai dele! Se eu te vir de novo... Vai desejar ter morrido com seus pais! Certeza de que tudo bem deixar ela aqui? E se ela sair procurando... Ela deixava comida pra mim. Que? Ela falava que não gostava de mim, mas... Algumas vezes eu o acordava... E via um filão de pão perto da lareira... Assado do jeito que ela sempre fazia. Ela não é um monstro, sabia? Ela só tá perdida. Quer caminhar? Por aqui... Você devia voltar. Ficou longe mais tempo do que pensa. Você só vai ficar lá no carro. Então, eu vou ficar lá no carro. Ficou longe mais tempo do que pensa. E aí, eu vou ficar lá no carro. E aí, eu vou ficar lá no carro.